Fala galera, eu sou o Waibugu e no vídeo de hoje mais um episódio especial de nosso incrível Shinobi Life Galera, hoje eu estava aqui trabalhando no nosso jogo lá, o Naruto, o Arena Shinobi que a gente vai fazer também E hoje eu fiquei sabendo que saiu códigos novos do Shinobi Life Então se você quiser saber os novos códigos do Shinobi Life, já deixa o seu gostei para você ajudar aqui no nosso canal Eu vou trazer cada vez mais vídeos para vocês aqui dos códigos novos que saem aqui para vocês E tudo mais, novidades do Roblox, então sempre que tiver alguma coisa nova eu vou trazer para vocês E a única coisa que eu peço para vocês é que vocês me ajudem deixando o seu gostei aí, beleza? E quem não for inscrito no canal, já se inscreve também Mano, hoje eu estou até com a música aqui direto do Shinobi Life no fone Porque mano, vamos ver se... tomara que eu não tome nenhum copyright, né? Tomara que eu não tome nenhum copyright Bom, então hoje galera, foi liberado 3 vídeos, 3 vídeos não, 3 códigos no Shinobi Life, tá? Acho que 2 dão spins e 1 a gente já falou aqui que é aquele que zera os seus status Que a gente fez no último vídeo aqui do canal Então a gente vai estar vendo esses 3 códigos hoje aqui nesse vídeo, beleza? Bom, eu vou mostrar também para vocês o lugar de onde eu consigo pegar esses códigos, tá? Tem um site que eles atualizam muito rápido e eles sempre disponibilizam esses códigos ativos nesse site Tipo, sempre quando sai no Twitter, o primeiro lugar que sai é no Twitter, tá? Então se, tipo, você já estiver aí no Twitter e já vê o código, já vai lá e já usa Se você não tiver Twitter, você pode ver nesse site aí que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Bom, então o primeiro código que a gente vai ver... Vamos entrar aqui, ó, eu estou na página do Shinobi Life Para você entrar e ver o Twitter deles, tem o link do Twitter deles logo aqui na página do jogo Então se você clicar aqui, você já vai direto para o Twitter dele, dos criadores dos jogos E é lá que eles soltam os primeiros códigos Então, tipo, aqui, ó, eles já soltaram 330k de códigos e tudo mais Nesse site que eu vou mostrar para vocês, eles disponibilizam os códigos lá também, tá, galera? Então se você quiser, é só você entrar aqui no Google e digitar Shinobi Shinobi Life 2 Codelist, beleza? Porque nesse site aqui, nesse primeiro site aqui, ó, os Codes Shinobi Life 2 Vai ter aí todos os códigos que estão disponíveis E os códigos que estão ativados ainda para você poder usar, beleza? Os que estão funcionando por agora são esses três aqui que a gente vai testar Que é o Good Day Zahead aqui da... Código meio, 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 meio estranho Mas é esse código aqui, ó, é G00D D minúsculo, D maiúsculo 4 e com Z A maiúsculo H3D exclamação, beleza? Então esse código aí vai estar funcionando aí para vocês E vocês vão conseguir, com esse código, resgatar as spins, beleza? Então esse código aqui que a gente está falando agora Ele libera, se eu não me engano, 30 spins, tá? Então vamos testar aqui e ver se realmente ele vai liberar essas spins para a gente E se realmente esses códigos estão funcionando Então deixa eu abrir aqui o jogo Vamos vir aqui, é só a gente ir na parte de editar, tá? Para quem não sabe onde que vai lá Coloca aqui, ó, na parte de editar o seu boneco E você consegue colocar aqui em cima o código dele Então eu vou só dar Ctrl V, ele já vai ativar o código direto ali em cima, ó Ah lá, viu? Código aceito Então já foi, já liberou 30 spins aqui para a gente do outro lado Aqui não vai dar para eu mexer Porque como eu estou viajando, já falei para vocês, né? Que eu estou viajando aqui Então a gente está fazendo uma improvisada aqui com o notebook E não tenho todos os acessórios que eu tenho no meu computador Então a câmera é a câmera do notebook Eu não tenho aqueles negócios de dar o zoom aqui Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem direitinho, beleza? Eu estou com 253 spins E eu ainda vou fazer o vídeo de abrir todos esses spins aqui com vocês E mostrando, tipo, as QQNKs que a gente vai tirar Então tudo isso a gente vai fazer aqui E eu acho que vai ficar bem legal, beleza? Então esse daqui é o código Como eu disse, ó É esse código que está aparecendo aqui do lado direito da tela Eu não estou conseguindo dar zoom hoje aqui Como eu disse para vocês, tá? Então usem esse código aí, ó É o Good Day Zahed aí, tá? Pausa o vídeo aí Copia o código bonitinho E aí vocês vão conseguir usar lá para vocês ganharem 30 spins, beleza? O segundo código, galera É esse costume Costume DC10down aqui DC Descion Descion, sei lá, não sei Dá 15 spins É esse código que vocês estão vendo aqui na tela, beleza? Vocês vão conseguir pegar esse código aí E usar no jogo também para liberar essas 15 spins Então vamos testar aqui para ver se ele está funcionando ou não Será? 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 Não sei Vamos ver, vamos ver Foi? Foi Código aceito Então esses dois códigos aí, galera Vocês podem usar Eles vão funcionar Beleza Su-chu-chu-chu Beleza Vai ter 45 spins aí Para vocês poderem usar no jogo E tentar melhorar a Game Kai Bag de vocês Beleza? Então aqui O próximo código que a gente vai testar É o código que ele zera os status do game A gente já falou disso no último vídeo Quem colocou status errado aí Tem a possibilidade de zerar os status, tá? Se você não tem esse código Se você já usou O único jeito de você zerar É comprando o reset lá O reset de status, tá? Se você não usou o código Então dá para você usar esse código aqui E vai liberar Beleza? Então esse site ele é muito bom Porque ele fala os códigos que estão ativos Tipo em tempo real Então... Nossa, até engasguei Até engasguei com o código Mas beleza O código, galera É esse PTS3 exclamação aqui, tá? Esse é o código do reset Que vocês vão usar E vão poder resetar os status de vocês Eu já usei esse código Então provavelmente Eu não vou conseguir usar ele de novo Se eu tentar usar Vai dar que eu já usei esse código E os códigos Vocês vão poder usar lá no jogo, tá? Então você zera aqui Quando você dá play aqui, ó Quando vocês derem play E entrarem dentro do jogo Vocês vão ver Que os status de vocês Tá zerado, beleza? Então tipo, a hora que você zerar A hora que você entrar no jogo Vocês vão ver Que todos os seus pontos Vão ser tirados dos seus status E você vai poder distribuir tudo de novo Como eu já usei No último vídeo, ó Eu não distribuí ainda Então eu tô com 7 mil pontos aqui ainda Pra distribuir os pontos E no último vídeo, inclusive Eu perguntei pra vocês Qual que era os melhores pra eu usar, né? Se era eu colocar em chakra Em jutsu, taijutsu e health A grande maioria da galera lá Disse que tinha que colocar em chakra E em jutsu, tá? E um pouco de health também Taijutsu eu não vi muita gente falando Mas a grande maioria Eu vi a galera falando Que eu deveria colocar A maioria dos meus pontos Em chakra E em jutsu Então Aí vai, eu acho que Do personagem de cada um Depende como Você vai querer montar o seu personagem Isso tudo Você tem que pensar A base do seu personagem Beleza? Então esses são os 3 códigos Que estão ativos Se vocês quiserem ver Os códigos Que já passaram E testarem aí Na conta de vocês Pra ver se funciona Eu não vou conseguir Porque como Eu já usei Se eu tentar usar Ele não vai dar Nem que o código Tá expirado Ele já vai dar Que o código Já foi usado na minha conta Então aqui tem uma lista De códigos Enorme, galera Olha o tanto De código que tem nesse site Beleza? Lembrando mais uma vez aí Pra quem quiser entrar nesse site É só você ir no Google Eu vou mostrar mais uma vez aqui Pra quem quiser Beleza? Você abre o Google aí E digita aqui Shinobi Shinobi Life 2 Code list Beleza? Nesse site O primeiro site Que apareceu Code Shinobi Life 2 List Fandom Você já vai ver aí Você já vai clicar aqui Já vai direto pro site Onde tem esses códigos aqui E você vai conseguir ver Em tempo real Os códigos que estão funcionando No jogo Beleza? Bom, então a gente viu aí Que os códigos que eles falaram Que estavam funcionando Realmente estavam funcionando Muito bom pra gente Agora Que a gente já liberou Todos os códigos aí E tudo mais Eu também vou falar Nesse vídeo aqui Sobre o meu jogo Que eu falei que ia liberar Essa semana E a gente não conseguiu liberar Era pra ser liberado hoje Mas eu já vou dar Um spoiler aqui pra vocês Que eu não vou conseguir liberar A gente tá trabalhando ainda Nos sistemas Porque a gente quer Que esse jogo saia Muito bem pra vocês Então O jogo vai ficar muito legal Mas a gente tá trabalhando Ainda nessa parte Vou até mostrar Uns spoilerzinhos aqui pra vocês De como a gente tá fazendo Aqui ó Essa daqui vai ser A área do jogo Então Tudo isso daqui A gente tá trabalhando Pra deixar o jogo Melhor pra vocês Deixar o jogo incrível Então aqui a gente tá fazendo Os status do game Como que vai funcionar Vai ser 3 players Pra cada lado Os players vão se enfrentar Aqui no meio A gente ainda tá pensando Como que vai funcionar Todo esse game aí Vai ser meio que uma mistura De Naruto Com Brawl Stars Com League of Legends Dota Enfim Vai ser tipo um MOBA Meio com Brawl Stars Meio com Naruto Beleza? Então todo esse jogo aí Vai ser trabalhado Nesse quesito aí Desse estilo de game Eu espero que vocês gostem Foi uma ideia que vocês pediram muito Pra eu trazer aqui no canal Pra eu criar um jogo desse Eu espero que vocês gostem O tanto que eu estou gostando De criar pra vocês Beleza? Eu espero que vocês tenham assistido Esse vídeo até aqui Se vocês assistiram E gostaram Aproveitaram os códigos E tudo mais A única coisa que eu vou pedir Pra vocês É que vocês Deixem um like nesse vídeo Beleza? Ajudem aí Tipo eu sempre Estou trazendo mais vídeos aqui Porque a gente está fazendo Um trabalho incrível Aqui com o nosso jornal Robloxiano E é isso Eu ainda estou viajando Amanhã eu já devo estar em casa E aí volta tudo ao normal Os vídeos com zoom Mais musiquinha de fundo Então volta tudo ao normal Na semana que vem Não Amanhã Tá bom? E aí a gente também vai trabalhar Mais pesado no game E eu vou dando mais spoilers Pra vocês aqui também Beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês assistiram esse vídeo Até aqui E já deixaram o seu like Aqui do lado está aparecendo Mais dois vídeos de Roblox Olha lá Vocês que estão bem legais É isso galera Muito obrigado Um beijo E tchau Falou Olha quem está ali Olha quem está aqui Tem um fantasma Tem um fantasma Aparecer É isso galera Falou Beijo Tchau Falou